Vai de 8h80 Trama em segredo Teus planos Parte sem dizer Adeus Nem lembra Dos meus desenganos Prefere Quem tudo Perdeu Ah, coração Leviano Nem sabe o que fez Do meu Ah, coração Leviano Nem sabe o que fez Do meu Este pobre Navegante Meu coração Amante Enfrentou a tempestade No mar No mar Da loucura Fruto da minha aventura Em busca Em busca No mar Esperar Esperar E Pobre Por um Por um Por um bem É 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 Boa noite Boa noite Feliz Natal Sucesso essa música Ficou lindo Parabéns a todos Lucie, João Tchau Tchau Tchau